Nesse vídeo você vai aprender a como conseguir vários itens grátis azuis no Roblox fáceis de pegar Mas atenção, para você conseguir todos esses itens é preciso assistir até o final Primeiro jogo que vocês vão estar pesquisando é esse daqui E clique em cima desse joguinho bem aqui Abrindo aqui o jogo você já ganha o item grátis automaticamente E olha como ele fica na nossa skin O segundo item grátis desse joguinho você vai estar caminhando em direção àquela plataforma ali E acaba ganhando esse item grátis muito bonito Para ganhar o terceiro item grátis muito bonito você vai estar saindo do joguinho e entrar novamente Este jogo possui vários outros itens grátis bonitos no Roblox Se você quer aprender como consegui-los já curte o vídeo para mim trazer uma continuação em breve ensinando você E clique em cima desse joguinho bem aqui Para ter certeza se é ele mesmo é só arrastar um pouquinho para baixo e ver o número de visitas Abrindo aqui o jogo eu recomendo vocês esperarem em torno de um minuto sem fazer nada E já vão estar ganhando vários itens grátis muito bonitos Mas o principal mesmo é essa skin azul totalmente grátis Agora abram a Google Chrome no seu dispositivo e pesquisem por Roblox.com.br Escrevam exatamente dessa forma e cliquem naquele botãozinho azul bem ali E basicamente vocês vão estar escrevendo esse código aqui Tweet Roblox Agora arrasta um pouquinho para baixo e clique em resgatar Mas não saia do vídeo porque o melhor ainda está por vir Voltem para o aplicativo da Roblox aí no seu dispositivo e pesquisem exatamente por isso E clique em cima desse joguinho aqui E só de vocês entrarem no jogo vocês já vão estar ganhando esse chapéu muito irado Para vocês ganharem os outros itens grátis nesse minigame Você precisa se inscrever no canal e ativar o sininho Para ser notificado assim que eu postar a continuação desse vídeo Então não perca essa chance Pesquisem por esse joguinho aqui e clique em cima dele Basicamente o seu principal objetivo é estar clicando em cima do quiz E acertar no mínimo 3 perguntas Você pode estar errando quantas vezes quiser Após acertar as 3 você acaba ganhando o primeiro item grátis Ele fica desse jeitinho na nossa skin Para ganhar o segundo item grátis vocês vão estar respondendo a segunda e a terceira etapa do quiz E pronto você acaba ganhando uma mochila muito insana no seu Roblox E a terceira etapa você acaba ganhando de brinde uma asa muito bonita Próximo joguinho também se chama Creator Challenge Quiz E vão estar clicando naquele bem ali E compartilha esse vídeo com seus amigos Para eles também conseguirem vários itens grátis azuis no Roblox E você e ele jogarem juntos A ideia desse Creator Challenge é você estar respondendo também 3 perguntas e acertar as 3 perguntas Você também pode errar quantas vezes quiser As perguntas são relativamente bem parecidas com o do Creator Challenge antigo Agora responda essas 3 etapas Após responder as 3 etapas do quiz Você já vai estar ganhando esses 3 itens grátis muito insanos E esse foi o resultado final da nossa skin grátis azul no Roblox Se você quer uma continuação desse vídeo já curte aqui abaixo E também se inscreva no canal e ative o sininho Para o Youtube recomendar assim que eu postar esse vídeo E se você quer aprender como ganhar vários itens grátis dourados de graça no Roblox Já clique nesse cardzinho acima Eu super recomendo você clicar em um desses dois vídeos Porque eles estão muito bons E se inscreva no canal 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 e se inscreva no